São tantas coisas São tantas coisas, meu amor Por favor, não demore, não O que eu sofri, o que eu chorei Por todo o amor que eu não lhe dei Procure ouvir meu coração Já sei o quanto dói uma saudade O amor é lindo e é verdade Porém nem sempre a gente o vê Foi bom, meu bem Não vou deixá-la um só instante O que aprendi será bastante Pra nunca mais perder você Já sei o quanto dói Uma saudade O amor é lindo e é verdade Porém nem sempre a gente o vê Foi bom, meu bem Não vou deixar a um só instante O que aprendi será bastante Pra nunca mais perder você Mas agora mesmo a gente o vê A gente o vê Ouixe um só instante A gente o vê E já sei o quanto a gente o vê Obrigado.